Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Vamos continuar então respondendo as perguntas que chegaram sobre os negócios não localizados e as condicionalidades do programa Bolsa Família. Comigo agora, Jânio Alcântara, que é técnico de acompanhamento das condicionalidades e a representante do MEC, Conceição Zota Lopes. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom, então, se já é para responder perguntas, vamos lá esclarecer os nossos telespectadores. A primeira pergunta, Jânio, por favor. Sou gestor municipal. Como acesso a informação sobre as famílias que estão incluídas na ação não localizado? Na ação de localização? Isso, deve estar se referindo à ação de não localizados da Instrução Operacional 08. Bem, para acessar a informação das famílias, deve-se acessar o SIGPBF, que está no site do Bolsa Família, na área de transmissão de arquivos. Lá existe a pasta instrução IO 08 dos não localizados 2011. Entrando lá, cada município tem informações detalhadas das pessoas, das famílias envolvidas nessa ação. E essas informações, é importante sempre ressaltar, aqui são informações bem detalhadas que a gente acredita que pode contribuir na localização, porque lá tem informação de endereço, telefone, tem informação sobre situações específicas da família, se pertence a público indígena, quilombola, se a família tem integrante com deficiente, se tem integrante que já foi acompanhado na educação, enfim. Tem uma série de informações que pode contribuir na localização e a gente recomenda bastante que as gestões municipais acessem essa informação. E, além disso, também tem no Sistema Presença, né, Conceição? Isso, no Sistema Presença. Com certeza. No Sistema Presença também está identificado... Mas, há funcionalidades, há ambientes em que você pode localizar. Aliás, insistentemente, nós temos trabalhado nessa questão da localização dos não localizados no próprio sistema. E, no Sistema Presença, quando o operador lá no município, ele abre a tela para fazer o registro da frequência, aquelas crianças e adolescentes que estão incluídas na ação vão estar destacadas em vermelho também. E, aí, isso também facilita bastante para o operador saber se a família está ou não envolvida aí na ação e, naturalmente, tem que ter uma atenção específica, uma atenção especial para essas famílias, essas crianças que estão destacadas em vermelho no esforço de localização, né? Conceição, a pergunta é o seguinte. Localizei uma criança que não está matriculada e não quer realizar a matrícula nesse momento. Como devo proceder? Olha, essa é uma questão que ultrapassa esse limite muito só da gente poder localizar e poder conversar com a criança e com a família. Exatamente nessa circunstância, você veja bem como isso é uma situação que caracteriza muito fortemente uma situação de vulnerabilidade em termos de acesso a serviços por parte dessa criança e dessa família. Há necessidade muito forte nesse momento de que se possa fazer um acompanhamento familiar com essa família para exatamente saber o que está acontecendo que está levando essa criança a não retornar, a não continuar no ambiente da escola. Verificar, inclusive, o que é que está acontecendo que ela está desinteressada, às vezes até muito mais do que isso, está se sentindo desambientada no ambiente escolar. O que está afastando essa criança da escola, né? Quem sabe até a questão do ambiente escolar, de violência na escola, de uma situação em que ela não consegue, não se vê acolhida na escola, que ela não consegue se interagir, enfim, ela não está sentindo prazer em estar na escola. Esse ambiente não está sendo prazeroso. Isso precisa ser trabalhado urgentemente. Sim, Jânio. Só cumprimentando um pouco, nessa situação, uma coisa que eu acho muito importante, e aí já pensando especificamente na questão da instrução operacional dessas crianças envolvidas nessa ação, né, é que se faça o registro disto, desta situação, no SICOM, no Sistema de Condicionalidade, no Módulo de Acompanhamento Familiar. Porque desse modo, ao fazer o registro lá, a gente assegura que a família tenha continuidade no recebimento do benefício. Receba o acompanhamento. É, porque ela vai sair do bloqueio e vai voltar a receber o benefício, uma vez que essa situação esteja registrada no acompanhamento familiar, no SICOM, além de estar sendo acompanhada, naturalmente, pela área social. Porque, veja bem, é muito importante que toda a nossa rede da área de educação entenda bem isso. Ao momento em que a família, ela passa a ter esse acompanhamento familiar, ela já vai poder estar regularizando uma situação de risco pra ela, entende? Então, esse fato, acho que é importante para que a área de educação perceba que ela tem que agir rapidamente para se articular intersetorialmente com a área social, para que isso aconteça de uma forma rápida e isso não traga maiores prejuízos para a família. Resgate. E, exatamente, resgate e, ao mesmo tempo, recoloque essa pessoa num patamar de satisfação. melhor, para que ela retome sua trajetória de estudo. Vamos lá, Jânio. O que acontece com as famílias que não regularizarem as informações sobre a educação até o dia 31 de outubro? É, essas famílias que estão envolvidas aí nesta ação, né, que, neste momento, em outubro, perdão, em agosto, nós estávamos com 307 mil famílias no todo o Brasil nessa ação e que foram, tiveram seus benefícios bloqueados por conta de ter não localizado, elas devem procurar a gestão do Bolsa Família até 31 de outubro. E, bom, tem esse prazo até 31 de outubro para regularização e as que não regularizaram até essa data, por decorrência dos procedimentos próprios do Bolsa Família, né, ela já vai interar aí seis meses, portanto, com bloqueio e teremos ela indo para cancelamento. Daí, a importância, né, de a gente conseguir mobilizar todos aí, as famílias, as gestões municipais, na área de educação, na área da gestão do Bolsa Família, na área da assistência social, para a gente conseguir localizar essas famílias e evitar que chegue a essa situação de cancelamento. Então, elas seriam canceladas em novembro, agora, de 2011. Bom, então, agora já é uma última pergunta para cada um, para a gente encerrar. Conceição, como que o sistema presença lida com a questão dos não localizados? Já adiantamos isso um pouco na primeira pergunta, mas seria bom dar uma reforçada. Sim, o sistema presença, ele traz detalhadamente espaços onde você pode ver a listagem nominal das crianças não localizadas. Existe o espaço, na hora que você vai registrar a frequência, que você pode abrir aquela janela e ali estão os beneficiários não localizados. E o que é importante, quando se busca agora, nesse momento crucial, que a gente está vendo essas famílias que estão em situação de risco e que precisam ser encontradas e regularizadas essa situação, enfim, precisam ser acudidas logo, o que está acontecendo? O sistema presença, ao abrir essa relação das crianças, dos beneficiários que estão não localizados, aqueles que estão inseridos nessa instrução operacional, eles aparecem vermelhos, em destaque. Assim como também, a hora que se puxa uma relação de todos os alunos não relocalizados do município, nós vamos encontrar aqueles que estão, lógico, os que estão, todos aqueles que estão não localizados, agora, recentemente, mas esses que estão não localizados, estão nessa situação de tão premência de ação, eles aparecem lá identificados. Sim, estes são o público-alvo. Porque, olha, chegar em outubro e a gente vê que tem famílias que serão canceladas, isso é um testemunho de que nós fracassamos. E nós não podemos fazer isso, gente. Eu acho, assim, que nós temos que sermos cada vez mais competentes nessa capacidade, nessa habilidade que a gente está adquirindo passo a passo, e o Bolsa Família tem dado essa oportunidade para que a gente possa realmente enxergar e ver essa população que, às vezes, em situação de risco, de vulnerabilidade, estão invisíveis para nós. E a gente precisa enxergá-los, precisamos encontrar. E isso nós temos que mostrar que somos competentes. Por isso que eu acho que todos nós, nível federal, nível estadual, todos nessa rede que a área de educação formou para esse Brasil inteiro, com certeza, eles estão muito atentos a essa questão e a gente tem conduzido isso insistentemente para que não deixem de lado a busca dessas famílias que estão invisíveis. A gente está tendo dificuldade em encontrá-las, mas, gente, nós temos nomes, nós temos endereços, e aí é que nós vamos ter que agir muito rapidamente para evitar essa situação final. E a gente estará contribuindo, sim, e muito, gente, nesse trabalho que podemos estar desenvolvendo. Jânio, para fechar, então, qual é o setor responsável por regularizar a situação das famílias? O que deve ser feito para essa regularização? Agora que a gente está indo para uma reta final nessa ação que se enxerra no mês de outubro, é muito importante reforçar isso, o setor responsável. Bom, o setor responsável, a gente, no Bolsa, está diretamente ali envolvido as áreas da gestão do Bolsa Família, da educação, da saúde, da assistência social. Agora, quem vai regularizar, de fato, lá, atuar no cadastro para fazer essa regularização vai ser a gestão do Bolsa Família, juntamente com a área do cadastro. Que, uma vez aparecendo essa família, ele deve atualizar o cadastro dessa família, com uma especial atenção ali para a questão da escola, né? E essa informação da escola deve ser enviada para o gestor, o operador do sistema presença. E, com isso, a informação estará também lá no sistema presença e poderá se acompanhar a criança e ter, com isso, voltando ela, a família saindo da instituição operacional, saindo da ação. É importante que aquelas situações de vulnerabilidade, de risco social encontradas, como já tem sido feito, né? A gente tem um montante já de mais de 4 mil famílias da ação que foram encontradas em situação de vulnerabilidade e tiveram seu registro, acompanhamento. Deve ser registrada essa situação de vulnerabilidade no sistema de condicionalidades e a área de assistência social deve acompanhar essas famílias vulneráveis, né? E aquelas situações em que a gente encontra criança ou adolescente sem escola, o município deve estabelecer uma estratégia também de atender, de prover vaga de escola para essas crianças e esses adolescentes. E eu poderia complementar, só complementar o que ele está dizendo? Veja bem, gente. Uma situação que, inclusive, aparece agora neste período do ano letivo de 2011. Nós já estamos entrando no mês de setembro. Tem aparecido e a gente tem orientado do seguinte modo. O que é que aparece? A criança apareceu e a escola mais próxima, onde ela deveria se matricular, a escola diz, mas agora, nesta época do ano, não convém mais matricular. Isso é uma situação que precisa ser discutida a nível local. E a gente tem recomendado que o operador municipal máster, a direção da escola, tomando conhecimento, procure fazer, colocar essa na agenda da Secretaria Municipal de Educação junto com a Secretaria da Assistência e o Conselho Tutelar para que resolvam como vai conduzir de uma forma bem segura essa situação para que, assim que se abriram os períodos de matrícula, essas crianças tenham regularizado a sua situação de matrícula e possam retomar o seu trajeto regular para a frequência da escola. Isso é muito importante. A gente sabe que, administrativamente, é difícil receber neste período do ano, mas eu acho que temos que acolher essa família e fazer um pacto com elas de que deverão, assim que estiver, for possível, fazer a matrícula. Certo. Só para concluir, então, o recado, eu acho que é muito importante que as gestões municipais, a área de educação, de saúde, a área de assistência, a gestão do Bolsa, sentem no município, formem comissões, comitês e atuem nessa reta final fortemente aí para que a gente possa localizar o maior número possível mesmo desses alunos e termos acompanhado essas famílias que possivelmente podem estar em situação de vulnerabilidade. E como mensagem da área de educação, que eu acho que é importante a gente dizer e repetir, porque a gente vem falando muito insistentemente isso, nós não temos receita para encontrar as pessoas. Nós temos que botar o nosso espírito, nossa habilidade de detetive, de busca, de procurar as pessoas das mais diversas formas, como hoje mesmo já foram várias elas citadas aqui, e nunca trabalhar sozinho. Nós temos que nos articular, nós temos que dar as mãos e somar, senão nós não vamos conseguir. Bom, agradeço muito a participação de vocês, Jônio Alcântara, técnico de acompanhamento de condicionalidades do MDS e representante do MEC Conceição Zota Lopes. Obrigada. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a NBR pela parceria. Um bom dia para você e até a próxima teleconferência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti